A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo E o que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos O nosso amor E ae Não deixe tudo se acabar Assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você 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 E o que foi lindo já não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Que eu perdoe Eu sei que tu vás me deixar, mas a razão quero saber. Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti, diz meu bem, o que vás partir? Não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz, diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perderte imaginei, e tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouvir bem, és o meu amor. E tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouvir bem, és o meu amor. 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 Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, que eu a quero só para mim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúmes. Ouvir bem, és o meu amor. Ao te beijar, sinto no coração. O pulsar da mais pura paixão, porém. Tenho medo, que tua beleza de rosa, se transforme no espinho. Quase morro, só em pensar em perder teu carinho. E tenho medo, que essa paixão, seja uma ilusão sem fim. E tenho medo, que não sejas a flor do meu triste jardim. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. E tu és a flor do meu lindo jardim, que eu a quero só para mim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúmes. E ao te beijar, sinto no coração. O pulsar da mais pura paixão, porém. Tenho medo, que tua beleza de rosa, se transforme no espinho. Quase morro, só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo, que essa paixão, seja uma ilusão sem fim. E tenho medo, que não sejas a flor do meu triste jardim. No 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 meu triste jardim. Passeando em um jardim. Eu te encontrei, meu bem. Foi tão grande a emoção, que minha voz perdi. E com certa timidez, de mim se aproximou. Para ir a uma festa, você me convidou. Fiquei feliz, sim, com esta prova de amor. Sim, a esta festa contigo irei. Quero dançar. Quero dançar, sim. Quero dançar, meu amor. Sim, a balsa dos namorados contigo. Quero dançar, sim. Quero dançar, meu amor. Sim, a balsa dos namorados contigo. Quero dançar, meu amor. Estar nos braços seus eternamente. Para o mundo então ficar tão diferente. E viver feliz assim Apaixonado Eu te amo e quero ser O seu amado Diga que tu Sim Sempre serás meu amor Sim És todo o bem que eu tenho Na vida Na vida Vou te abraçar Sim Para sentir teu calor Sim Pois sou feliz Quando estamos Juntinhos Quero dançar Sim Quero dançar Meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Vamos dançar? Vamos Vai Se você pensa Que meu coração É de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu O que fazer Chorar assim A quem lhe ama Se você pensa em fazer Chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Um coração que só te quer O amor é lindo E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração Que não é de papel E todo eu lhe Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só te quer O amor ali deu ser E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é meu coração Que não é de papel Não é meu coração Nostalgia Alô, Brasil O sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedi muita cerveja pra gente esfriar Mão, 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 chuva E quando está chovendo também vou te encontrar Tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Mão, mão, mão E saiba, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Mão, 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 mão E saiba, meu bem, que eu te amo Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedi muita cerveja pra gente esfriar Mão, mão, mão Mão, chuva E quando está chovendo também vou te encontrar Tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Mão, 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 mão E saiba, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E não me deixe amor Suave e sem ninho Sem o teu calor Esse bênção amor não tem mais fim E volte por favor Que é louco Tem pena de mim E pedi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já pedi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do teu olhar E eu grito o seu nome chorando Vem, vem me ajudar Sem teu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito um dia Eu necessito um dia De onde estará De onde estará Quem tanto amo De quem será De que vale viver sozinho assim A minha saudade A minha saudade Não tem mais fim E eu grito o seu nome chorando Canta aí Brasil Vem, vem me ajudar Sem teu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos Vem, vem me ajudar Eu necessito um dia Alguém para mim E vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Vem, vem me ajudar Sem teu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos No meu caminho Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Eu necessito um dia Alguém para mim A minha noite é fria Sem alegria Lá, 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 lá... Você nem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai E se você quer partir pra viver por viver Sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto que eu lhe quero E o quanto sou sincero E se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro aos seus pés com o bicho eu botaria Isso eu não podia E não há razão pra ser tão triste E temos muito tempo para amar Você nem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você nem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração Ela confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender E é bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor igual o nosso no fim Que não lhe prometi um mar de rosas Isso mesmo você disse pra mim Também há dias em que a chuva cai Você nem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Gostei do grito, hein? Fecha os olhos e sinta O peitinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo Parece, querida Está dentro do meu coração Por favor, queridinha Divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina De outra menina De outra menina E tem medo de lhe perder E coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Coisa linda Coisa linda Uh, eu te quero sim Ah, deixa essa moleca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor Ei, ei, ei De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu te adoro Menina pura como a flor Tua boneca vai quebrar Ah, mas viverá o nosso amor Ah, deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor Te amor Te amor Te amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém E tão sozinho E tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Ei, ei, ei Menina linda, eu te adoro Menina pura como a flor Tua boneca vai quebrar Tua boneca vai quebrar Tua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor 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 Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor Diana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar E não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar E eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim Vem viver pra mim, Diana Vem, querida, minha vida Vem depressa que eu te espero E eu te quero com paixão Oh, oh, oh Oh, oh Algo nenhum pode fazer-me feliz Algo nenhum é tudo aquilo que eu fiz Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem, amor Oh, 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 oh Amor, por favor, vem pra mim, vem viver pra mim, Diana, para mim, Diana, para mim, Diana. Valeu, Brasil! Valeu, gente! Até a próxima! A gente se encontra logo, logo, hein? Valeu, 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 valeu! Esqueça, se ele não te ama, esqueça, se ele não te quer, não chore mais, não sofra assim, Por que posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer te ir, te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Ele não pensa em querer te ir, te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. 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 Agora eu sei, 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 agora eu sei Agora eu sei que você sempre me enganou Tudo eu lhe dei, 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 tudo eu lhe dei Mas você, mesmo assim, só me fez chorar Vou cantar de alegria Não quero mais seu amor, agora eu sei Eu quero, 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 quero dizer E vivo agora muito bem sem você Vou cantar de alegria Não quero mais seu amor, agora eu sei Agora eu sei, 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 agora eu sei Tudo eu lhe dei, 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 tudo eu lhe dei Agora eu sei, 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 agora eu sei Tudo eu lhe dei, 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 tudo eu lhe dei Agora uma voltinha lá em Recife, hein? Neste corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Oh, amor, meu bem, malvado Neste corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de abraçar Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Oh, amor, meu bem, malvado Oh, amor, meu bem, malvado Oh, amor, meu bem, malvado Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Eu te amo Eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós Meu amor Sei de tudo Das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém Que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos E se a saudade apertar algum dia Volte logo Eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar Não vamos chorar outra vez Meu amor Já sabe muito bem Já sabe muito bem Que eu te amo Mais que tudo Eu te amo E não estava em mim E não estava em mim E se a saudade apertar algum dia Volte logo Eu te espero A felicidade virá A felicidade virá Não vamos chorar outra vez Meu amor Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Só quem gostou Vai fazer barulho aí agora Estou guardando o que há de bom Em mim Para lidar Quando você Chegar Toda ternura E todo o meu amor Estou guardando Pra lidar E toda vez Que você Me beijar A minha vida Quero lhe entregar Em cada beijo Certo ficarei Que você Que você Não vai me deixar Grande demais Foi sempre O nosso amor Mas o destino Quis nos separar E agora Que está perto O dia De você Chegar O que há de bom Vou lhe entregar Fim O dia Vem A minha vida Não vai me deixar Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom Estou guardando o que há de bom Faz tanto tempo que a gente não se vê Faz tanto tempo que eu tento esquecer Há tanto tempo que vivo agarrado à solidão Difícil é entender É tanto tempo Esperando por você É tanto tempo Precisando de você É tanto tempo Já não sei o que dizer ao coração E já não suporta essa dor Por que que a gente sofre de amor nesse mundo Estou me mutilando Segundo a segundo Segundo a segundo Tá difícil viver É tão vazio sem você Diz pra mim o que faço pra te esquecer Toda vez que ligo você Não me atende Continuo chorando E a noite se estende Só queria te ouvir Ai que saudade de ti Faz tanto tempo Tanto tempo Faz tanto tempo Que a gente não se vê Faz tanto tempo Eu tento esquecer Há tanto tempo Que vivo agarrado à solidão Difícil é entender É tanto tempo Esperando por você É tanto tempo Precisando de você É tanto tempo Já não sei o que dizer ao coração E já não suporta essa dor Por que que a gente sofre de amor nesse mundo Estou me mutilando Segundo a segundo Tá difícil viver É tão vazio sem você Diz pra mim o que faço pra te esquecer Toda vez que ligo você Não me atende Não me atende Continuo chorando E a noite se estende Só queria te ouvir Ai que saudade de ti Faz tanto tempo Por que que a gente sofre de amor nesse mundo Estou me mutilando Segundo a segundo Tá difícil viver É tão vazio sem você Diz pra mim o que faço pra te esquecer Toda vez que ligo você Não me atende Continuo chorando E a noite se estende Só queria te ouvir Ai que saudade de ti Faz tanto tempo Tanto tempo Diz pra mim o que faço pra te esquecer Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos e você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho, e no meu caminho, o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só Se acaso numa curva, eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar Eu prefiro as curvas, da estrada de Santos, onde eu tento esquecer Um amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas o amor que eu perdi, eu novamente ia encontrar As curvas se acabam, e na estrada de Santos, eu não vou mais passar Eu prefiro as curvas, da estrada de Santos Onde eu tento esquecer, onde eu tento esquecer Um amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas o amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas o amor que eu perdi, eu novamente ia encontrar As curvas se acabam, e na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não, não vou mais As curvas se acabam, e na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não, não vou mais As curvas se acabam, e na estrada de Santos, eu não vou mais passar Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo, vai ter que mudar Daqui pra frente, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe E nunca Procurou saber Que quando a gente ama pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais Nada Nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo, vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada 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 Você não sabe E nunca Procurou saber Que quando a gente ama pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais Nada 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 Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartajar não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Mas não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia em que eu Puder te encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartajar não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que eu quis lhe falar Eu te amo 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 E agora a gente vai mandar mais um som do rei E essa música A gente fez um vídeo E esse vídeo bateu todos os recordes possíveis Assim na nossa visão Há sei lá, dois, três anos atrás Eu olhava vídeos de bandas Que chegavam a um milhão de visualizações Eu achava isso, sabe Um negócio muito distante da gente E esse nosso vídeo Da música Quando do Roberto Carlos Já passou de mais de um milhão e setecentas mil visualizações No Instagram Oi, a gente só tem a agradecer Então vamos lá Vamos curtir ao Vivão agora Quando? Quando? Você se separou De mim Quase Que a minha vida teve Fim Sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você Por você Quando? Quando? Você se separou De mim Eu Pensei que ia até Morrer Depois Lutei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Com você Com você Com você Bora, bora E mesmo assim Ainda eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém De mim Quase Que a minha vida Que já te esqueci Do que a minha vida Que já te esquece É tudo que a minha vida Ou você É tudo que a minha vida E eu não vou dizer Que já te esqueci Ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar E eu posso até dizer ninguém te amou O tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei e sofri E chorei por você Eu chorei por você Vou começar tudo de novo Talvez eu possa encontrar Tudo que um dia eu procurei E não achei E ainda tenho a esperança Vou começar tudo de novo Nunca é tarde pra recomeçar Vou esquecer de tudo O que me fez chorar Talvez eu possa A felicidade encontrar Eu tenho uma vida toda pela frente Por isso eu vou viver novamente Por isso eu vou viver novamente Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo E aí E aí E aí Vou começar tudo de novo E nunca é tarde pra recomeçar Vou esquecer Vou esquecer de tudo Por isso Por isso eu vou viver novamente Por isso eu vou viver novamente Pra continuar no clima hein E aí Outro grande nome da música nacional Me beijar Me beijar na boca Me beija na boca Me ama no chão Ora Imperatriz Você é luz É arra-estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de caminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Oi, 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 oi E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é sim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca E me ama E me ama Eu não queria te perder Pois teu amor És tudo para mim Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Nathalie Sem amor Que farei Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer Foi tudo em pão Não sei viver sem ti Não sei viver sem ti Não sei viver sem ti Nathalie, Nathalie Oh, Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Nathalie, 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 Nathalie E nossa história começou com confissões de amor Um grande amor vivemos Você deu tudo de si, florindo os dias meus Tudo em mim lhe dei E eu lhe confessei os meus segredos e emoções De canção em canção E em meus sonhos, meus anseios, o melhor que havia em mim Tudo em mim lhe dei Sou assim, sou assim É minha vida e o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim E meu afeto, meu amor, fizeram de você Uma mulher feliz E quando certa vez meu céu escureceu Eu vi que você mentia Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Você é quem comandava Eu me enfeitei, sei por seu encanto, seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida e o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sei que escolhi minhas algemas, meu destino Você sabe também Na sua presença, seu domínio me seduz Você é meu mundo Até mesmo as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquei E tendo você perto E tendo você perto Eu existo, eu sou rei Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida e o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida e o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim Quando chegar o amanhã Alô, Gilberto! Alô, Gilberto! Me olha E o brilho dos teus olhos Ilumina todo E falas E pergunta bem baixinho Se te quero um pouco Me abraças E tuas palavras são Quando a manhã chegar Vou esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando o forte brilha O sol Agora, hein! E eu te direi Quase a minha voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar Eu te direi Quase a minha voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar Despertas E o teu riso É como o dia Iluminando tudo E me beijas E a ternura De tuas mãos Me acaricia todo Perguntas E eu te respondo então Quando a manhã chegar Vou esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando o forte brilha O sol É agora, hein! Vem! E eu te direi Quase a minha voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a minha voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar Vocês estão ouvindo a rádio Lostalgia! O gritão só de quem gostou Aê! Mais uma do Jerry! Está caindo uma lágrima No teu rosto Se não há beijo O vento a secará E quero guardar Pra sempre Aqui em meus lábios Este sabor gelado Do nosso adeus E vou conhecer O mundo Que não conheço Sente muita tristeza E solidão Está caindo uma lágrima No teu rosto Se não há beijo O vento a secará Quero levar Quero levar Pra sempre Dentro do peito Esta lembrança Eu guardo No coração É como sempre A vida Que nos separa Mas lembrarei Pra sempre Do nosso amor E vou conhecer O mundo Que não conheço Sente muita tristeza E solidão Está caindo Uma lágrima No teu rosto Se não há beijo O vento a secará E quero guardar Pra sempre Aqui em meus lábios Este sabor gelado Do nosso adeus Está caindo Está caindo Uma lágrima No teu rosto Se não há beijo O vento a secará E quero levar Pra sempre Dentro do peito Esta lembrança Eu guardo No coração Eu guardo No coração